Motoristas e cobradores paralisaram as atividades novamente hoje. Eles cobram reajuste salarial e protestam contra a extinção da função de cobrador. Era pouco mais de 4 horas da tarde quando os ônibus começaram a parar no viaduto do baldo. Os passageiros ficaram irritados. Os passageiros não tem culpa não, do negócio desse não. Vem cansado do trabalho e fica aqui, a Mercedes, esperando à vontade. A categoria já tinha paralisado as atividades na manhã de hoje. Eles pedem um reajuste salarial de 15%, mas as empresas de ônibus oferecem pouco mais de 4%. Neste momento, eles estão reunidos para discutir um indicativo de greve. Se a proposta passar, a greve começa na próxima terça-feira. Pela manhã tivemos uma votação na Assembleia e foi aprovado o indicativo de greve. Agora vamos começar uma nova Assembleia. Há possibilidade de acontecer também um novo indicativo de greve com parte do pessoal da tarde. E sendo essa votação confirmada, a partir de 0 horas da terça-feira, dia 7, aí estará flagrada a greve em Natal. E terminou agora há pouco a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. A categoria decidiu entrar em greve a partir da próxima terça-feira, dia 7 de junho. Obrigado.